Boa tarde, amigos do MIPES, Ministério Pessoal, na verdade, aqui, nossa turma, sejam bem-vindos. Nós estamos aí conectando, alguns estão entrando na sala, já temos uma boa turma aqui. Lembrando que se você puder colocar aí no seu nome, coloca aí o seu nome, se você puder mudar aí, como eu tô vendo aqui, por exemplo, Sérgio Sena, Jardim São José Suzano. Se você conseguir colocar, melhor. Se não conseguir colocar a igreja que você pertence, não tem problema também, tá? O importante é você estar aqui com a gente, participando da nossa aula aqui, do nosso treinamento, do Ministério Pessoal, Coordenadores de Interessados, Pequenos Grupos. Então, você que é envolvido nesse departamento, você está na sala certa, tá bom? Aqui é Ministério Pessoal, Coordenadores de Interessados, Pequenos Grupos e todos os que fazem parte de classes bíblicas, duplas missionárias. É aqui no grupo, tá certinho onde você está. Vamos lá, alguns ainda estão conectando. Eu quero aproveitar aqui, pros que estão entrando, tô vendo mais alguns aqui. Sejam bem-vindos. Se você puder colocar aí, ó, nós temos aqui, eu vou falar os nomes rapidinho, tá? Que eu tô vendo aqui, dando as boas-vindas pra vocês. Nós temos aqui o Bruno, do Tremembé Colégio. Nós temos aqui a Flávia, da Escola Sabatina Vila Nunes. O Flávio, de Vila Nunes, Lorena. Alessandra. Alessandra do Casal Pérez, é isso? Irmão Jaíldo, Montebello Itacoa de Setúbal. Irmão Jaíldo, Montebello Itacoa. Tava pertinho hoje aí, tava no Vila Santa Margarida de manhã. Nós temos aqui Rodrigo, nove de julho. Sônia, Igreja Parque dos Príncipes. Se eu não me engano, é Jacareí. Nós temos aqui o Edson Lopes. Jéssica Santiago, Parque dos IPs. Silvano Melo. Sejam todos muito bem-vindos. Não vai dar pra falar o nome de todo mundo, mas que bom que você tá aqui com a gente, tá bom? Seja muito bem-vindo. Essa aqui é a sala do Ministério Pessoal, coordenadores de interessados, pequenos grupos e todo mundo que faz parte da classe bíblica, duplas missionárias. Sejam todos muito bem-vindos. Alguns eu já conheço, outros tô conhecendo aqui hoje. Vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, já fui apresentado na parte inicial desse herói. Eu sou o pastor Rafael Andréu. Eu fui eleito na última quadrenal pra Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA. Nós estaremos juntos aí nos próximos anos, e é um privilégio, uma alegria muito grande conhecê-los. Já conheci alguns na igreja, e os que eu não conheci ainda, eu quero conhecê-lo pessoalmente o ano que vem, na sua igreja, nos projetos, e tantas coisas boas que nós temos. Tá bom? Nós temos aqui com a gente também o pastor Jefferson Castilho, que vai dar as boas-vindas também. Ele é o responsável, é o coordenador de interessados aqui da Associação Paulista do Vale. Pastor Jefferson, seja bem-vindo aqui à nossa classe. Valeu, Rafael. Que alegria estar aqui. Maravilhosa que a gente tem na Associação Paulista do Vale. Eu também, de igual forma, posso ver muitos rostos aqui falando... A oportunidade de encontrá-los. Que Deus abençoe a nossa tarde aqui, esse nosso encontro, pastor. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Jefferson. Pastor Jefferson, daqui a pouco vai falar sobre coordenadores de interessados, toda a estrutura, como é importante essa função, esse ministério dentro da nossa igreja. Eu gostaria de começar aqui com um vídeo, que é uma saudação do nosso presidente. Ele deixou um vídeo bastante especial e eu gostaria que você assistisse rapidinho, alguns minutinhos, para nós começarmos aqui a nossa classe, tá bom? Deixa eu abrir aqui o nosso vídeo. Olha aí, então. Vamos começar aqui. Os amigos, os... E aí O... o epicentro da missão de Deus e a grande visão de trabalho missionário que nós temos ela pode ser resumida é identificar os padrinhos o epicentro da missão de Deus é o trabalho missionário e a grande visão de trabalho missionário que nós temos ela pode ser resumida em quatro passos o primeiro passo é identificar os padrinhos que são aqueles instrutores quem são nossos padrinhos? os pais, são os professores os amigos, os instrutores bíblicos esses são os padrinhos de oração padrinhos missionários aqueles que vão pregar o evangelho para as pessoas então a gente começa o trabalho recrutando no exército pessoas que vão trabalhar na pregação do evangelho de maneira direta o segundo passo nosso é identificar quem são os interessados tem muitos tipos de interessados os venistas são nossos candidatos então uma vez que eu identifico essas pessoas interessadas eu já identifiquei um exército que vai trabalhar com eles já identifiquei com quem esse exército vai trabalhar para alcançar agora eu vou dar para esse grande grupo que juntou esses dois grupos anteriores em um ambiente para que eles estudem a bíblia que nós chamamos de frentes missionárias são elas duplas missionárias pequenos grupos classe bíblica e evangelismo de colheita cada um de acordo com a maturidade do interessado tem interessado que não quer ir na igreja mas vai na minha casa então eu vou fazer um pequeno grupo ah, ele não vai na minha casa ele só recebe na casa dele eu mando uma dupla para lá e aos poucos ele vai progredindo antes ele só ficava na casa dele a dupla atendia mas depois convenceram ele a puxar para uma casa aqui de um pequeno grupo já fez amizade já está mais à vontade vamos colocar ele em uma classe bíblica ela funciona na igreja ainda não é no culto mas ele já está mais perto ali do expediente nosso de convívio espiritual dali a pouco eu vou ter o quarto último passo que é a colheita nós temos quatro momentos no campo onde todos os setores da igreja se unem para fazer a colheita acontecer são eles Semana Santa Semana Jovem Semana da Primavera e Semana da Colheita então eu identifico os padrinhos eu identifico os interessados junto eles todos em frentes missionárias e eu faço a colheita em pelo menos quatro grandes momentos no ano o coração missionário é o epicentro da missão e isso tem que ser uma constante por isso eu preciso trabalhar sempre de maneira muito organizada os coordenadores de interessados fazendo o seu papel a gente precisa ter aquele acompanhamento de quantas pessoas quem são elas escolher os nomes escrever em lista ter o whatsapp delas se eu não tenho essas informações ela não existe ela não está em grupo nenhum ninguém está cuidando de ninguém está tudo solto então precisa ter uma estratégia uma condução que uniões periódicas tem que acontecer é importante a comissão da igreja saber aquilo que está acontecendo para que as estratégias sejam montadas em plano disso quando isso é que acontece como cultura o trabalho da igreja cresce fortifica e a igreja avança eu não tenho dúvida de que dois mil e vinte e dois vai ser uma benção e Deus vai abençoar muito a sua igreja mas vai ser através do ministério pessoal amém através do ministério pessoal ou seja Deus tem chamado cada um de nós que estamos aqui nessa sala para cumprir a missão dele aqui nessa terra ficou maravilhoso é termos pessoas eu estou vendo aqui algumas imagens alguns estão sem tela mas que bom que você está aqui com a gente e eu gostaria de passar aqui algumas diretrizes para o ano que vem é claro que hoje o nosso tempo ele é bem ele é bem reduzido a gente tem bastante coisa para falar mas eu gostaria que você se atentasse principalmente as datas dos principais eventos para o ano que vem e estivesse desde já se programando para participar tá bom eu também quero falar aqui do troféu do nosso MIPES nota 10 ministério pessoal nota 10 que nós temos esse ano e vamos continuar o ano que vem porém algumas coisas foram remodeladas alguns critérios e alguma pontuação ali mas continuaremos com o nosso nota 10 do ministério pessoal da escola sabatina também dos pequenos grupos e da asa que nós vamos acrescentar para o ano que vem tá bom então quero passar aqui para vocês alguns itens que são importantes para o nosso para o nosso herói algumas orientações e depois logo em seguida nós teremos o pastor Jefferson Castilho falando com a gente a respeito de coordenadores de interessados deixa eu compartilhar aqui a minha tela ok todos estão vendo aí dá um joinha se tá vendo só pra eu ver ok legal então aqui são algumas diretrizes algumas questões que são importantes para o ministério pessoal para o ano de 2022 é claro que muita coisa vocês já sabem aqui então a gente vai revisitar aqui algumas questões que são importantes e nós vamos acrescentar algumas coisas novas então vocês vão perceber aqui tá bom e no final nós teremos a Vivian que é a nossa secretária falando também sobre a questão dos relatórios e cadastros então mais importante é que você saia daqui hoje com datas na cabeça daquilo que é importante pro ano que vem e já preparado aí com seu material seus relatórios seu cadastro aqui de líder do ministério pessoal com a gente aqui pra que a gente consiga dar o andamento pro ano que vem ok então vamos lá pra que que existe o ministério pessoal e eu coloquei uma palavra uma palavra bastante importante o ministério pessoal existe para ser o motor no processo de levar o evangelho de salvação as pessoas ou seja o ministério pessoal é o motor da igreja a gente nunca pode deixar de funcionar o motor não pode parar a gente tem que sempre estar ali ligado por que que eu falo que é o motor porque são as frentes missionárias então nós temos as frentes missionárias da igreja que é o pequeno grupo classe bíblica instrutores bíblicos duplas missionárias que são quatro frentes importantíssimas que a gente nunca pode parar de ter na igreja uma igreja que não tem isso é uma igreja que está estacionada está parada é por isso que eu utilizei essa palavra aqui que o ministério pessoal existe para ser o motor na verdade ela é o motor da igreja dizem que a escola sabatina é o coração eu coloquei aqui um nome pro ministério pessoal o ministério pessoal é o motor da igreja e o principal objetivo desse ministério é motivar cada membro da igreja a se engajar na proclamação do evangelho e organizar o trabalho de uma de um desses membros através das frentes missionárias que nós temos então nós temos que trabalhar sempre com essas quatro possibilidades ou quatro frentes por isso que isso vai gerar motor movimento na igreja então são as duplas missionárias as classes bíblicas os pequenos grupos e os instrutores bíblicos que hoje nós chamamos aqui na associação paulista do vale de padrinhos de oração inclusive alguns até tem a camiseta e a gente vai produzir mais pro ano que vem pra que todos vocês possam ter essa camiseta aí dos padrinhos de oração tá bom? esse é o propósito que existe o ministério pessoal e você que é líder que tá aqui com a gente você foi convocado convidado pra estar nesse encontro da associação paulista do vale porque você foi nomeado na última comissão pro ano que vem ou quem sabe você está continuando ou foi pela primeira vez pra esse ministério e eu gostaria de dizer qual que é a sua função tá bom? é a atribuição que nós todos temos a função do líder do ministério pessoal é organizar o trabalho dos membros da igreja encaixando nessas frentes missionárias seja de modo como instrução organização ou os interessados que participam dessas frentes tá bom? então nós temos os interessados na igreja nós temos ali o pastor Oliveiro citou na sua parte inicial e também aqui pra gente nesse vídeo que eu passei todos os interessados que a gente tem da igreja são os filhos de adventistas os afastados aqueles amigos da igreja que foram convidados pra alguma semana especial semana santa semana da primavera semana jovem os desbravadores os aventureiros que estão vindo pra igreja através desses ministérios são considerados interessados nós temos também pessoas que quem tem escola perto temos os estudantes do colégio adventista uma porção de interessados e a ASA também agora está no processo do mutirão de Natal provavelmente a sua igreja ela está tendo mutirão de Natal o mutirão de Natal gera o que? interessados por quê? porque as pessoas que recebem a cesta devem receber e essa é a orientação de levar na igreja pra um programa especial uma cantata ali é feito um cadastro e a pessoa recebe cesta básica essas pessoas são chamadas de interessados qualquer pessoa qualquer contato que a gente tenha são interessados esses interessados devem ser colocados aonde? no motor da igreja que é exatamente o ministério pessoal então atribuição minha e sua como líder desse ministério é nós colocarmos encaixarmos todos esses interessados nas frentes que nós precisamos ter organizado planejado bem estruturado dentro da nossa igreja que são as classes bíblicas vou repetir aqui que é muito importante a gente decorar pelo menos esses quatro itens aqui a gente tem que sair decorado classes bíblicas pequenos grupos duplas missionárias e os padrinhos de oração isso daqui se a sua igreja ainda não tem nenhum desses então a gente vai correr você entra em contato comigo eu vou te ajudar pra gente montar isso aqui na sua igreja tá bom? se você tem dois vamos supor que você tem a classe bíblica e pequeno grupo você quer ter duplas missionárias e padrinhos de oração na sua igreja você também pode me chamar que eu vou te ajudar pra gente ter essas quatro frentes tá bom? então esse é o grande desafio que o ministério pessoal tem ter essas quatro frentes missionárias para apadrinhar e para acolher todos os interessados que a igreja tem e a gente gera muito interessado é por isso que o ministério pessoal existe pra cuidar de cada uma dessas pessoas que estão vindo pra igreja então essa é a função sua como líder do ministério pessoal da sua igreja e minha como líder do ministério pessoal aqui da associação paulista do vale quais são as metas pro ano que vem agora atende-se bem pra algumas coisas são importantes e tudo isso daqui tá na nossa agenda ok? na nossa agenda de dois mil e vinte e dois que você vai receber quais são as metas? ter ao menos uma classe bíblica ativa e bem estruturada em cada igreja nós somos hoje aqui no campo da paulista do vale duzentos e setenta e sete igrejas o objetivo é nós termos no mínimo duzentos e setenta e sete classes bíblicas uma por igreja é claro que nós vamos ter mais porque existem igrejas que possuem duas três quatro classes bíblicas porém se a sua igreja não tem classe bíblica nós temos o objetivo que nesse ano de dois mil e vinte e dois tenha pelo menos o que? uma classe bíblica e é o que eu disse se você não souber como montar pode procurar a gente aqui a gente tá disposto a ajudar tanto eu quanto o pastor Jefferson também que vai falar daqui a pouco quanto também a Vivian que é a nossa secretária aqui e ela vai falar dos materiais que são necessários outros outra meta que nós temos pro ano que vem é ter e capacitar um agente missionário distrital o objetivo do agente missionário distrital é uma pessoa responsável por todo o distrito no caso nós somos nós seremos ano que vem quarenta e sete distritos aqui na na Paulista do Vale então desses quarenta e sete distritos cada distrito terá um coordenador geral que a gente chama de agente missionário distrital qual que é a função do agente é ele ser o link entre associação e igreja pra quê? pras dificuldades que uma igreja tem pra material que uma igreja precisa pra dúvidas que possam existir pra preenchimento de relatórios o agente distrital ele é o link ele vai passar aqui pra gente pra gente conseguir ter um diagnóstico um mapa fazer um mapeamento de toda a associação pra gente saber aonde nós precisamos ir aonde nós precisamos enviar materiais onde precisa ter treinamento e aí o nosso trabalho aqui o meu trabalho é ir até a sua igreja e ajudá-lo treinando uma equipe dando materiais pra você e te ensinando ou capacitando pra que você tenha uma classe bíblica ou um pequeno grupo ou qualquer outra frente missionária então o agente missionário distrital tem essa função ele é a ligação entre igreja e associação é claro que se você tiver alguma dúvida se você precisar de qualquer coisa você pode também nos procurar tá bom no final aqui eu vou deixar aqui o contato da Vivian e o meu contato pra você entrar em contato com a gente e nós temos também os nossos grupos de whatsapp você tá lá com certeza se você não tiver você vai mandar mensagem pra mim no final e eu vou te acrescentar lá tá bom no final aqui tem o meu contato você já anota tira a foto da tela printa a tela aí e tá tudo certo combinado? certinho? vamos continuar aqui as nossas metas realizar o programa arrancada missionária e atenção aqui pro que eu vou dizer todo ano nós temos um programa chamado convenção de duplas missionárias certo? todo ano tem e é muito importante nós vamos continuar o ano que vem porém atenção hein ó atenção nós não teremos um programa chamado convenção de duplas porque nós mudamos o nome para arrancada missionária o que que é o arrancada missionária? todos os líderes de pequenos grupos as duplas missionárias os professores de classe bíblica os padrinhos de oração todos vão participar desse programa que vai acontecer em março tá? vai sair na agenda aqui pra vocês esse programa é o principal do primeiro semestre então arrancada missionária nós precisaremos aí mobilizar todos os nossos líderes ministério pessoal de todas as igrejas todas as equipes pra estarmos presente será um programa fantástico a gente já tem grandes ideias eu e o pastor Jefferson tivemos conversando também de ideias maravilhosas pra que a gente consiga possibilitar capacitar e potencializar o trabalho que você faz aí na igreja porque você é a é a mão de obra você é o motor que que faz as coisas acontecerem é claro que com a bênção de Deus com o poder de Deus e a gente tá aqui pra te ajudar pra potencializar o trabalho então nós já temos grandes ideias aí muitas coisas boas nesse programa arrancada missionária ok então não pode faltar nesse programa então já faça planos será no dia treze de março isso vai estar na agenda que vocês vão receber em pdf nos grupos pelo celular aí tá bom e dentro desse programa nós teremos a premiação MIPES nota dez que foi todo o programa desse ano as pontuações que você foi ganhando aí na sua igreja os relatórios enviados as pontuações que nós demos no último congresso missionário e que vai terminar agora dia trinta e um de dezembro então se você não enviou relatório envia o relatório prepara todas as coisas inclusive esse herói tá contando ponto a sua participação tá bom e aí nós teremos a premiação MIPES nota dez quando arrancada missionária no dia treze de março então não teremos apenas uma convenção de duplas nós estamos potencializando isso ok estamos aumentando duplas missionárias instrutores de classe bíblica diretores ou líderes de pequenos grupos padrinhos de oração todos coordenadores de interessados todos deverão participar do que desse programa chamado arrancada missionária uma arrancada que a gente vai dar no início do ano pra que o ano de dois mil e vinte e dois a gente colha muitos frutos pra honra e glória de Deus e aí nós temos outras metas que já são conhecidas de todos realizar a semana santa que faz parte é do ministério pessoal então nós todos nós que estamos aqui nós temos a responsabilidade de desde já programar e planejar a semana santa na igreja promover o sábado missionário também já tá na agenda é sempre o primeiro sábado do mês que é o sábado missionário é o momento onde a gente leva testemunhos é o momento onde a gente leva histórias pessoas que estão estudando a bíblia e eu vou dar uma dica bastante importante vocês vão ver que eu vou sempre ressaltar isso tá bom o sábado missionário ele precisa ser mais celebrativo e testemunhos do que de capacitação muitas vezes a gente utiliza o sábado missionário pela manhã pra dar capacitação esse não é o objetivo o objetivo do sábado missionário é nós falarmos dos testemunhos que estão acontecendo então uma pessoa que aceitou estudar a bíblia uma pessoa que tomou decisão por um batismo uma história de alguém que quem sabe era de outra igreja e se converteu há 40 anos participou quem sabe do candomblé e agora tá na igreja adventista são histórias seja ela às vezes a gente avalia histórias grandes ou pequenas não todo testemunho de conversão é um milagre de Deus então utiliza essas histórias que estão acontecendo dentro da sua igreja para divulgar ou para promover o trabalho missionário na sua igreja no sábado missionário tá bom então é uma dica algo que é muito importante e eu acho que isso é fundamental porque quando a gente escuta um testemunho isso daí mobiliza tanto a nossa vida isso mobiliza tanto a igreja e é fundamental pra que a igreja veja olha que legal eu não tô participando mas é tão legal que eu quero que participar então aproveite o sábado missionário que é o primeiro sábado de cada mês para promover as ações missionárias da sua igreja através dos testemunhos aí você leva a família na igreja ou faz um vídeo ou coloca fotos no powerpoint mas faça um programa especial ali de testemunho tá bom e essa é a ideia de nós termos em todas as igrejas aqui eu vou passar aqui rapidinho depois se alguém tiver alguma dúvida a gente vai tirar a dúvida de todo mundo tá bom deixa eu passar aqui e essa é a última parte e depois a gente vai entrar na agenda próximas metas aqui pra dois mil e vinte e dois realizar trimestralmente o congresso missionário MIPES nota dez então o nós teremos aí de três em três meses o congresso missionário que a gente já tem e nós teremos ele um pouquinho mais eh formulado um pouquinho mais tempo nós teremos eh três partes em cada um desses congressos momento de capacitação momento de inspiração e momento também de agenda que é importante a gente sempre reforçar as datas então mesmo que você não decore todas as datas agora não tem problema a gente vai falar isso trimestralmente o reforço da agenda a gente vai ter uma parte de capacitação que é treinamento a gente vai falar em algum momento sobre classe bíblica algumas algumas ideias ideias criativas pequenos grupos o que é importante ter num pequeno grupo qual é a função de de algumas questões ou requisitos que existem e nós teremos um momento inspiração sempre com testemunho um convidado especial pra falar da palavra de Deus trazendo esperança trazendo motivação pro nosso coração então não perca o congresso missionário do ano que vem lembrando que ele faz parte também do nota dez aí tá bom próximo próximo a meta que nós temos é incentivar os estudos bíblicos que essa nossa função qualquer uma das nossas quatro frentes missionárias vamos lá classe bíblica pequeno grupo duplas missionárias e padrinhos de oração todos encaminham uma uma pessoa ou várias pessoas pra estudar a bíblia e não se esqueça que nós temos um link se você ainda não tem esse link eu vou te ajudar a colocar esse link no seu celular tá bom é bem simples bem fácil você vai entrar no link através de nós que é o tema da da de todo o estado de São Paulo desde esse ano de dois mil e vinte e um e vai até o próximo até o final desse quadriênio nós teremos esse título através de nós e nesse link a gente cadastra todos os estudos bíblicos mas pastor por que que é importante cadastrar o estudo bíblico é simples porque quando a gente tem um diagnóstico quando a gente tem uma lista quando a gente tem algo que a gente consegue visualizar nós conseguimos detectar muitas coisas por exemplo é se nós estamos realmente alcançando todos que a igreja é todos os interessados da igreja se as nossas frentes missionárias estão funcionando se nós precisamos potencializar em alguma parte se nós estamos caminhando bem se nós precisamos melhorar então esse diagnóstico ele é importante pra que ele não é avaliativo mas ele é com o objetivo de crescimento e melhoria então ao preenchermos o através de nós esse link com estudos que a nossa igreja tem e ele é bem simples você vai colocar só o nome do instrutor e o nome do estudante nós não precisamos colocar telefone endereço todas essas coisas não precisamos é só o nome de quem está estudando a bíblia do padrinho de oração ou de do líder do pequeno grupo ou do líder da classe bíblica do instrutor da classe bíblica e o nome do estudante ou do interessado e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento e aí a gente consegue ter aí muitas coisas são importantes para o crescimento da nossa igreja próximo item é incentivar e auxiliar na entrega dos relatórios então relatório tanto do ministério pessoal quanto coordenador de interessados é importante a entrega dos relatórios porque entra na mesma questão aí do link através de nós é um diagnóstico que a gente tem onde aqui a gente consegue visualizar qual região que a gente precisa dar uma ênfase de visitação no caso da minha visitação aí para treinamento capacitação motivação talvez olha essa região está muito legal mas está indo pouco material para lá então a gente tem que ver a quantidade de material que a é visual é é viralizar isso daí numa região que está precisando de mais materiais a gente consegue ter um diagnóstico melhor através do link através de nós e também através dos relatórios então a gente está aqui a vívia também que a secretária vai estar auxiliando vocês o tempo todo sobre isso inclusive ela vai falar aqui no final da nossa reunião preparar mais valentes de davi para aumentar o nosso exército ganhadores de alma isso é um grupo especial que existe dentro de qualquer associação são aqueles que levam muitas pessoas ao batismo que são mega instrutores bíblicos aí fazem trabalhos grandiosos é claro que todo mundo é importante né mas existe esse grupo chamado valentes de davi que nós queremos aumentar esse grupo de mais pessoas aí trabalhando para o reino de deus e o último item a última meta que nós temos é participar e envolver mais líderes do programa de evangelismo da APV então o MIPs e o evangelismo eles andam juntos porque o MIPs ele prepara e o evangelismo ele colhe então a gente faz o que a gente prepara através das quatro frentes missionárias todos os interessados e depois a gente deixa tudo preparado para quê para quando a gente tem uma semana de colheita para quando a gente tem as semanas especiais semana santa semana da mulher semana jovem primavera semana de colheita de novembro a gente consiga ter ali um número de pessoas para a gente fazer o apelo para aceitar a Jesus entregar a vida através do batismo tá bom vou terminar aqui a minha parte falando de duas coisas que vocês já vão receber tá bom a agenda nós temos aí todas as datas então eu não vou passar data por data aqui porque você vai receber mas nós temos aí desde fevereiro atentando ali para março a nossa arrancada missionária ok dia treze de março nós temos aí a semana santa em abril também um destaque para ela dia nove ao dia dezesseis de abril e nós temos logo após a semana santa o início das classes bíblicas e os pequenos grupos obede e dom que nós vamos distribuir esse material para vocês tá bom e aí nós temos em agosto olha lá tem uma data muito importante aqui também que é o dia dia vinte de agosto congresso de pequenos grupos então esse congresso será para todos os pequenos grupos e aí nós teremos uma grande parceria da escola sabatina olha olha que dica importante eu acho que eu tenho a lição aqui a escola sabatina a partir do ano que vem e olha que mensagem legal essa daqui a escola sabatina ela tá com um manual agora que vem um guia para pequenos grupos porque a escola sabatina ela vai incentivar o que que cada unidade ou cada classe da escola sabatina se torne um pequeno grupo então isso nós vamos desafiar os diretores da escola sabatina mas é importante que você que é do ministério pessoal você junte ali tá bom e incentive faça parceria a igreja ela trabalha com parceria então a ideia é que a gente transforme a nossa escola sabatina em pequenos grupos essa é uma ideia antiga da igreja já mas agora de maneira mais formalizada então já vem dentro da lição dos professores tá bom não é na lição dos alunos mas a lição dos professores já vem um guia no final da lição aqui já existe um guia para que possa ter os encontros do pequeno grupo então o estudo já tá pronto aqui é só reunir na casa fazer o estudo faz aquele comes e bebes que é bem gostoso e ali cria-se um pequeno grupo isso vai fortalecer a escola sabatina e já vai criar os pequenos grupos na sua igreja então dia 20 de agosto a ideia nós levarmos os pequenos grupos que foram formados na escola sabatina os pequenos grupos dos jovens então já fiz a parceria aqui que já existe na verdade fortalecer a parceria com o ministério jovem para a gente ter mais pequenos grupos ali e levar dia 20 de agosto tá bom 20 de agosto acontece o congresso de pequenos grupos então eu tô dando a ênfase nos principais eventos mas nós temos aí toda a agenda formada tá então dessa primeira parte até agosto lembre-se principalmente de três datas aí arrancada missionária acontece em março segundo em abril semana santa e terceiro congresso de pequenos grupos que acontece em agosto tá bom e é claro que tudo é importante nós temos os congressos as reuniões mas esses três aí guarda bem na sua memória e aí no último período do ano que vem nós temos aí também o congresso missionário e tal e nós teremos o ano que vem olha aí os heróis serão presenciais nós vamos voltar como era antigamente nas nas regiões então a gente vai passar por todas as regiões e nós teremos dentro do herói as salas os outros ministérios isso significa o que isso significa que nós opa isso significa que nós teremos a nossa sala presencial e aí ali no herói do ano que vem nós já vamos dar o material na sua mão vamos explicar ali vamos estar juntos e com certeza será bem produtivo o digital ele é importante porque facilita muitas coisas mas o ano que vem a ideia é que seja presencial ok e a gente consegue potencializar muito mais coisas e agora a gente vai entrar na questão do nota dez logo em seguida pastor jefferson falará sobre os coordenadores de interessados quando eu acabar o nota dez aqui vou abrir um espaço se você tiver alguma dúvida alguma pergunta você vai poder fazer tá bom a gente vai abrir esse espaço aqui só deixa eu passar rapidamente o troféu nota dez que muitos requisitos daqui vocês já conhecem nós acrescentamos pouca coisa diferente aqui e nós também é mexemos um pouco na na pontuação tá bom mas você já conhece você que já participa e o ano que vem nós teremos grandes prêmios aí pra isso tá bom então vamos falar do nota dez agora do ministério pessoal e do pequeno grupo nós vamos lá então agora isso aqui é o ministério pessoal pessoal veja bem ó a maioria vocês conhecem dos requisitos e nós já colocamos aí troféu eh ministério pessoal nota dez dois mil e vinte e dois então olha aí ó ter uma equipe participando do grupo de WhatsApp você já participa pode ser uma pessoa só da equipe não precisa ser toda equipe você quiser colocar uma pessoa que gosta de mexer que gosta de compartilhar as coisas coloca uma pessoa da sua igreja que você já vai ganhar pontuação aí próximo item ter classe bíblica ativa na igreja a classe bíblica ela já tem uma pontuação que é quatrocentos pontos porém pra cada não adventista que tiver participando dela e olha lá detalhe e cadastrado no link através de nós então não adianta só colocar um relatório que tem não adventista tem que tá cadastrado no link através de nós tá bom é cinquenta pontos pra cada não adventista ou seja se você tem se você tem seis não adventistas e é cinquenta pontos pra cada você vai ter trezentos pontos mais quatrocentos da classe bíblica que você tem na sua igreja funcionando ok próximo item participar da arrancada missionária que é o nosso start no ano dia treze de março a gente vai fazer esse start com todas as frentes missionárias por isso que chama arrancada missionária e aí nós temos uma pontuação da participação e cinquenta pontos pra cada pessoa inscrita olha aí então quanto mais pessoas que você levar da sua equipe mais pontos você pode adquirir aí pra receber o ministério pessoal nota dez realizar o sábado do missionário eu dei aqui algumas dicas pra que você utilize no sábado do missionário que seja um momento de celebração de testemunho de motivação de inspiração pra igreja e aí você ganha a pontuação trimestral realizando ali nos três meses que você terá eh por trimestre nos três sábados que você terá por trimestre próximo item ter valentes de Davi ativos e cadastrados na APV então se você tem pelo menos um valente de Davi na sua igreja você já recebe a pontuação tá aí porém na no encontro de valente de Davi da União Central Brasileira que nós teremos ano que vem é duzentos pontos pra cada valente que participar então se você vai levar dois valentes quatro centos pontos um valente duzentos pontos cinco valentes mil pontos tá bom então isso é importante que a gente tenha valente de Davi na igreja e que participe do encontro da União Central Brasileira próximo item aí participação nos congressos missionários APV trezentos pontos porém pra cada pessoa que participar é cinquenta pontos e aí você sabe como que faz isso se formos online ainda nós estamos estudando isso porque depende muito da da situação por enquanto nós vamos manter online tá bom os congressos eh em arrancada missionária e o encontro de duplas não serão online não serão online tá bom mas os congressos serão então aí você comenta ali printa a tela coloca a foto manda lá nos grupos e por cada pessoa presente mais cinquenta pontos próximo item ou próximo requisito se você tem alunos na sua igreja que são formados na escola de evangelismo então o pastor Evandro que é o nosso evangelista aqui do campo ele já tem lá a estrutura as datas da escola de evangelismo pra cada aluno formado ok então tem que formar lá na última aula que vai ter a formatura o encerramento pra cada aluno formado cento e cinquenta pontos que a sua igreja ou seu ministério pessoal recebe próximo requisito ter duplas missionárias ativas na igreja se você tem pelo menos uma dupla você já ganha duzentos pontos mais cem pontos da dupla e cada dupla que você tem na igreja também cadastrado dentro do relatório você vai receber cem pontos a mais por cada dupla que você tem na igreja próximo item aí e esse é bem importante ó esse aqui a gente colocou cem pontos por pessoa aumentamos a pontuação desse pra que há um incentivo desse cadastro cada pessoa cadastrada no link UCB através de nós cada pessoa da sua igreja cem pontos então se você cadastrar cem pessoas cem vezes cem se eu não tô enganado aqui deixa eu fazer a conta que eu ia falar mil mas acho que é mais de mil né dez vezes cem é mil se você tem dez pessoas você já ganha mil pontos se você tiver cem pessoas cadastradas ó cem vezes cem dez mil pontos olha quantos pontos pode ter né mas se você tem dez pessoas já são mil pontos que o seu ministério pessoal recebe então é só cadastrar coloca o nome do instrutor e coloca o nome do estudante então cada pessoa a gente vai entrar aqui vai ver você vai ganhar cem pontos por pessoa tá bom não é por mês é cadastrou entra cem pontos então aquela pessoa ela só soma uma vez na hora que ela entrou ali a gente não vai dar cem pontos por mês pra mesma pessoa tá bom então entrou a pessoa cadastrou cem pontos quando vai aumentando aumentando a sua pontuação também realizar a semana santa ganha trezentos pontos e se enviar o relatório da semana santa vai ganhar mais duzentos pontos então fez a semana santa show de bola trezentos enviou o relatório com todos os dados da semana santa mais duzentos ou seja pode ganhar quinhentos pontos pela realização da semana santa na sua igreja aí esse esse item também que nós já tínhamos identificação em eventos da pv com faixa camiseta isso quando for presencial ok então nós temos arrancada missionária congresso de duplas que são presenciais aí você vai com faixa da sua igreja vai lá o nome da igreja do distrito coloca a camiseta no povo isso recebe a pontuação e se tivermos os programas digitais online aí você escreve lá na timeline escreve a igreja que você é coloca tudo certinho lá printa a tela e você vai receber essa pontuação de trezentos e cinquenta pontos tá bom participou vimos a sua igreja lá a sua igreja já recebe trezentos e cinquenta pontos ok não é por pessoa aqui mas é a sua igreja apareceu já ganha se tiver uma pessoa lá com a placa tá certo tá bom tá bem legal e o último item aí do do ministério pessoal nota dez batismo na sua igreja pra cada pessoa batizada trezentos pontos então a sua igreja se ela tiver dez pessoas batizadas você terá três mil pontos uma pessoa batizada trezentos pontos e assim sucessivamente tá bom esse esse são os requisitos para o ano de dois mil e vinte e dois do nota dez para ministério pessoal e aqui está os requisitos para pequeno grupo quais são os requisitos aqui nós temos menos menos requisitos mas são importantes também então você que tem pequeno ou você vai montar um pequeno grupo na sua igreja pensa aí que montar nessa estrutura aqui ter uma pessoa participando do zap oficial do da pv nós temos também um grupo chamado pg oficial apv então se tiver uma pessoa ali você já ganha pontuação se você o próximo requisito é se você tem um pg pelo menos ativo na sua igreja você já ganha a pontuação porém mais cem pontos olha aqui olha aí mais cem pontos para cada não adventista isso aqui veja que é mais lá no ministério pessoal a classe bíblica é cinquenta pontos esse aqui é cem pontos para as pessoas do pequeno grupo a gente aumentar isso aí tá bom e agora nós teremos possibilidade de termos muitos pequenos grupos com a escola sabatina então para cada não adventista participante do pv do pg mas que esteja cadastrado aonde no link através de nós é cem pontos por pessoa e um bônus para aqueles que tiverem também pequenos grupos na semana santa então para cada ponto vamos supor que a sua igreja vai fazer a semana santa lá na igreja porém você vai ter um pequeno grupo que é num bairro distante ou quem sabe que é é numa casa específica algum interessado alguma família especial você tem um pequeno grupo que vai também fazer todo o processo da semana santa ali todas as noites você vai ganhar um bônus de duzentos pontos para cada lar para cada ponto de pregação que estiver estabelecido durante a semana santa tá bom então você pode receber o prêmio já de ter pg ativo na igreja e na semana santa um bônus especial de um pg especial para semana santa próximo item ó e esse daqui agora ele é novo veja bem falando da lição da escola sabatina ter pequeno grupo ter um pg formado de uma classe da escola sabatina pastor minha igreja não tem eu sei praticamente muitas igrejas não tem não vou dizer que todas mas a maioria não tem então o objetivo o nosso desafio o meu e o seu é nós transformarmos pelo menos uma classe bíblica uma uma classe uma classe da escola sabatina desculpa em pequeno grupo então se a sua igreja tem quatro cinco seis classes da escola sabatina pelo menos que uma seja formada em pequeno grupo então aí vai o incentivo a conversa e nós como ministério pessoal nós precisamos organizar e motivar porque nós somos o motor da igreja então esse incentivo faz parte do nosso trabalho da nossa função do nosso chamado de estabelecermos mais frentes missionárias tá bom próximo item identificação de endereço data e horário dos pgs aonde no mural da igreja é muito importante que se faça ali um cartaz você pode fazer uma folha sulfite como essa que eu tenho aqui por exemplo você coloca ali faz em pé faz deitar do jeito que achar melhor mas coloca ali pequenos grupos da nossa igreja coloca o local coloca a data o horário tudo certinho então ó a quinta-feira sete horas da noite é no endereço tal na casa do fulano e ali você coloca onde no mural da igreja colocou lá no mural da igreja ou em algum espaço que a igreja tem pra que seja anunciado ali todas as as questões da igreja os programas você coloca ali colocou ali tira uma fotinho coloca no seu relatório e nós daremos essa pontuação pro seu pequeno grupo porque que isso é importante porque a gente precisa comunicar às vezes a gente tem na igreja e muita gente não sabe o que tá acontecendo então nós temos que também trabalhar com a boa comunicação com a boa informação e esse esse requisito aqui ele faz parte da boa comunicação para que a igreja saiba o que tá acontecendo além disso você é importante que você faça o anúncio né aproveite momento se a sua igreja tem boletim informativo coloca lá no boletim informativo que já vai valer também porque é um mural de anúncios da igreja é as igrejas que fazem boletim informativo é onde anuncia os programas da igreja se você colocar ali tá tudo certo também só tira uma foto manda no relatório próximo requisito realização do projeto obede edom que acontece pós semana santa que que é o obede edom três meses acontece três meses um pequeno grupo na sua casa ou na casa de alguém que você desafiar e eu vou dizer pra vocês a gente todo ano tem material tem a arquinha tem a casinha a gente não vai ser diferente a gente vai preparar um material bem legal para que seja desafiado para que as casas pós semana santa recebam ali o que essa arca esse momento especial de estudo da palavra mas para que os interessados da semana santa olha lá o motorzinho trabalhando pega os interessados da semana santa em caminho para onde para os pequenos grupos que nós chamamos de obede edom que acontece pós semana santa durante três meses ou seja vai começar dia vinte e quatro de abril a semana santa acaba dia dezesseis de abril e começa o obede edom dia vinte e quatro de abril que é um domingo mas tem que ser domingo pequeno grupo não pode ser qualquer dia da semana mas desde que você aceite o desafio e nós como líderes do ministério pessoal vamos promover isso na igreja imagina sua igreja com dez pequenos grupos de obede edom e cada casa recebendo uma arquinha o material o kit para estudar a bíblia kit de música também para colocar lá pessoal cantar durante três meses estudando com quem com os interessados que foram na semana santa mas isso não é só para interessado que foi na semana santa a gente pode convidar quem a gente quiser porque essa é a função da igreja a gente tá aqui como igreja a gente existe como igreja para trazer pessoas aonde para a palavra de deus para o encontro com jesus então nós somos chamados para isso então esse projeto obede edom se você ainda não realizou isso na sua igreja olha faça porque é maravilhoso eu lembro uma vez eu pastor distrital em moji eu estava e eu fiz um apelo numa igreja que não tinha pequeno grupo e nós preparamos ali todos os kits e quando nós desafiamos pra minha surpresa eu tinha preparado sete kits para minha surpresa eu tive que pedir mais para associação porque foram mais de sete casas que aceitaram e eu levei sete achando que se eu conseguisse sete eu estaria feliz mas ali nós desafiamos nós tivemos mais do que no final do ano nós conseguimos ter de colheita que foram assim é muito importantes então tá bom ligado deixa eu só ativar aqui pronto então aqui nós temos esse requisito também que é a realização do projeto obede edom tá bom então a gente vai preparar bem bonito pra você então antes da semana santa já vai chegar pra você isso daí se você precisar demais quando você fizer o desafio na sua igreja aí você só liga pra gente a gente corre aqui a gente tá aqui pra te apoiar e pra potencializar o seu trabalho tá bom a gente vai enviar uma quantidade limitada por igreja um cálculo que a gente faz aqui porém se você precisar mais não tenha dúvida que a gente vai fazer o possível possível pra te atender tá bom pra levar aí na sua igreja pra que você tenha mas não deixe de fazer é claro gente que a gente sabe que tudo isso aqui é requisito que significa uma pontuação mas acima de tudo isso é a bênção que é o nosso trabalho de levar salvação pra vida das pessoas de sermos usados por deus e esse é um ministério incrível que existe na igreja o motor da igreja pra que mais pessoas sejam alcançadas a bênção e o testemunho e a experiência que a gente tem é muito maior do que qualquer pontuação é muito melhor do que ganhar 200 pontos aqui pro pg nota 10 então a gente coloca como requisito mas que a gente tenha no coração a cada dia que é muito mais que um requisito isso aqui é salvação é missão que deus tem pra cada um de nós e os últimos itens aí participar dos congressos missionários a mesma coisa tem a pontuação pra cada participante mais 50 pontos tá da sua da sua equipe da sua igreja visitas a não adventistas dos pgs na casa deles então nós teremos os pgs e nós teremos ali os interessados as pessoas que não são adventistas que estarão lá pessoas que ainda não não frequentam a nossa igreja ou que vão visitam mas que não foram batizadas ainda então nós vamos visitá-los e a visita é muito importante o nosso ministério pessoal ele é um ministério que ele depende primeiro da da bênção de de deus da palavra de deus mas a função humana além da organização disso é a visitação porque isso vai potencializar é uma visita que a gente faz que convida pra ir na igreja é uma visita que a gente faz convidando pra ir pra classe bíblica é uma visita que a gente faz pra fortalecer a presença dela no pequeno grupo então por isso que existe esse item então pra cada visita feita é 300 pontos pastor mas é bastante ponto e tem coisa que é menos pontos a gente realmente ponto está pontuando mais agora você pode perceber de 2021 pra 22 a mudança na pontuação a gente tá pontuando mais pra aquilo que é prioritário e essencial pra que o ministério pessoal funcione então visita é muito importante é muito importante eu não vou conseguir visitar todos os interessados da sua igreja mas eu quero visitar vocês eu quero visitar vocês pra gente conversar e sabe no dia que eu for aí no seu distrito a gente vai fazer um programa distrital mas eu quero passar em algumas casas pra conhecer quem que é o diretor do ministério pessoal pra gente conversar pra gente dar risada pra eu escutar as suas ideias pra você também me escutar e a gente vai crescer junto então essa questão da visitação começa aqui eu tenho que visitá-los eu tenho que conhecê-los vocês vão visitar esses interessados e os interessados depois são discipulados e eles vão visitando outros e aí a gente consegue o que crescer cada vez mais nessa questão das frentes missionárias que as nossas igrejas têm então por isso que é trezentos pontos pra cada visita pra cada visita que você faz só relata lá trezentos pontos esse item agora o próximo esse requisito já tem todos os nossos nota dez você se identificou nos programas da apv com faixa cartaz camiseta ou escreveu na timeline trezentos e cinquenta pontos e o último item aqui que é bastante importante também pra cada batismo de uma pessoa de um pg recebe trezentos pontos tá bom trezentos pontos por cada pessoa que é batizada que foi fruto de um trabalho de um pequeno grupo ok agora nós temos aqui os contatos anote aí tá bom tira uma foto da tela se você já tem meu contato e da vivian ótimo se você ainda não tem printa a tela tira foto aí nós também já estamos nos grupos todos os grupos de pg oficial da pv ministério pessoal escola sabatina agentes missionários distritais nós estamos em todos mas anote aí o que você precisar não hesite em nos procurar tá bom eu vou abrir aqui um espacinho agora pra quem quiser fazer alguma pergunta nós não temos tantos tem tanto tempo pra pra responder todas as perguntas mas vamos combinar assim ó eu vou responder aqui três perguntinhas tá ou comentário que alguém tenha e aí a gente vai prosseguir aqui com a próxima parte que a coordenadores de interessados com o pastor jefferson alguma pergunta que alguém gostaria de falar sobre o microfone alguma pergunta nós estamos sem o chat aqui é geralmente uma pergunta pastor irmã sandra sim pode falar claro pode falar irmã sandra pimentel né de guarulhos lembra irmã de guarulhos é tudo bem tudo jóia irmã pois não então eu eu não entendi o que você falou da do pequeno grupo na escola sabatina não entendi essa parte porque a gente tem a classe bíblica na escola sabatina é isso certo daí aquilo ali seria um pequeno grupo é isso não entendi essa parte é o pequeno grupo fora da igreja no horário da escola sabatina não vou explicar novamente obrigado irmã pela pergunta é bastante importante que às vezes eu não comuniquei aqui o correto dentro da escola sabatina existe a classe dos estudantes dos amigos que a classe bíblica da escola sabatina que acontece quando no momento da escola sabatina tá bom ontem as classes da escola sabatina e tem uma classe especial que a classe bíblica da escola sabatina que nós chamamos de classe de amigos essa classe acontece no mesmo horário porém as classes de modo geral todas as classes os professores serão desafiados a serem instrutores de pequeno grupo e esse daqui é um é um projeto que não é da APV é da igreja Adventista de modo geral tanto é que a lição ela está vindo já tá vendo essa partezinha vermelha aqui que é um bônus com estudos para pequeno grupo então os professores na classe da escola sabatina daqui a pouco eu saio vou falar isso para eles eles serão desafiados a ter um pequeno grupo durante a semana fora do horário então vamos supor eu estou no sábado de manhã ali eu sou professor da escola sabatina a minha classe eu sou professor da escola sabatina e eu serei também um instrutor do pequeno grupo que vai acontecer em algum dia da semana terça-feira segunda quinta-feira sexta-noite sábado à tarde aí é uma questão de organizar horário dependente do horário mas fora do horário da escola sabatina porque aí a gente estuda a escola sabatina durante a semana recapitula no sábado e durante a semana em algum momento a gente tem um encontro para fortalecer os vínculos amizade e ficar fortalecido aí e teremos pequeno grupo e aí nós entramos aí também na pontuação nota 10 legal você entendeu tudo certo entendi agora entendi entendi obrigado imagina mais alguma pergunta temos mais alguma pergunta pode ser do troféu nota 10 alguma curiosidade ou uma questão de agenda pastor eu gostaria de de pedir uma direção né nós temos muitos materiais para estudo bíblico eu acho que é uma das coisas fundamentais o que o senhor recomenda para a gente de material para dar estudo durante esse próximo ano tem algum direcionamento alguma coisa que o senhor acredita que é mais eficaz aí como material para ensinar as pessoas acho que seria legal esse ponto aí nessa semana nessa semana nós estávamos inclusive avaliando isso daí e eu tive eu tive vendo todos os materiais olhei todos os estudos que nós temos e é claro que nós teremos aqui para oferecer todos os estudos porque às vezes a pessoa tem um perfil ela já gosta então a gente tem o Henrique Berg que as pessoas gostam a gente tem o ouvindo a voz de Deus o ensino de Jesus porém nós vamos trabalhar mais fortemente esse próximo ano naquele Jesus o restaurador que o restaurador da vida que é o que começou o ter o ano passado porque ele porque ele tem uma estrutura didática muito boa ele abrange todas as doutrinas todas as doutrinas que nós como adventistas cremos as doutrinas bíblicas e ele também tem a facilidade de ter os vídeos ali agora o pastor Rafael Rossi que é o novo evangelista da divisão eh os vídeos são direcionados para ele era antigamente pastor Luiz Gonçalves e agora direcionou porque ele é o novo evangelista então ele faz eh todas as apresentações então esse esse estudo Jesus o restaurador da vida esse novo que saiu ele é praticamente assim o mais completo tanto em relação aos vídeos que a gente a gente pode ler com QR code então existe um QR code ali que faz a leitura daquele estudo e aí abre um videozinho onde o pastor Rafael Rossi aparece e ele explica os temas e também tem toda a parte didática ali de papel pra pessoa escrever buscar na bíblia como um estudo que a gente já conhece o formato porém ele é mais completo ele tem uma abrangência maior ele tem tem mais textos e ele foi pensado justamente nisso então nós vamos trabalhar fortemente esse ano de dois mil e vinte e dois com Jesus o restaurador da vida tá bom então se você quiser um conselho uma dica de um estudo eu aconselho que quando você for ligar aqui pra Vivian quando for pedir pro seu pastor peça esse estudo Jesus o restaurador da vida ele é um livro bonito também até a parte gráfica dele é muito boa então ele nós vamos trabalhar bastante porém nós temos os outros também porque tem gente que é adaptado a outros e não tem problema todos são bons todos falam da palavra de Deus mais um conselho como é uma pergunta do irmão Davi Gomes é Davi né ou é David Davi né é David David do Bosque a David Gomes do Bosque legal então é um estudo que nós vamos trabalhar esse ano bastante e nós fizemos um pedido bastante grande justamente é para atender a demanda dos nossos irmãos David era isso mesmo respondi é ok mais uma última pergunta aqui para a gente prosseguir irmão Lúcio Alexandre dos Santos vamos lá pastor Rafael pois não irmão Lúcio de qual igreja que o irmão é irmão Lúcio é central de Jacareí ah central de Jacareí pois não irmão Lúcio qual incentivo maior para nós adquirimos a quantidade de maiores pontos para cada evento que é feito em nossa igreja qual é o maior incentivo para os eventos da sua igreja não incentivo maior do tanto de pontos que nós recebemos em nossa igreja você diz do do nota 10 aqui qual que é a maior pontuação é isso não incentivo eu não entendi a igreja recebe é isso o prêmio o prêmio acho que é isso troféu o prêmio ah ok ok é o prêmio ele sempre acontece depois que termina o ano então por exemplo o ano de 2021 ele termina no dia 31 de dezembro com os relatórios com todas as coisas e o ano que vem será stairs para você então nós faremos então nós faremos nós fazemos ali um momento especial de premiação dos além do certificado que recebe do da do glamour que recebe ali nós também estamos pensando numa ajuda pra que a sua igreja tenha uma frente missionária estamos pensando porque ainda precisa ter um estudo financeiro disso mas recebe lá o certificado, incentivo pra colocar na sua igreja porém uma ajuda também pra que você tenha uma estrutura melhor pra classe bíblica ou do pequeno grupo, daquilo que você ganhou, então vamos supor que a sua igreja ganhou de pequeno grupo a gente vai conseguir em nome de Jesus, ajudar o seu pequeno grupo a melhorias, pra que você tenha um melhor atendimento, e na classe bíblica da igreja a mesma coisa, quem sabe pegar a sala da sua igreja, personalizar ela, te dar alguma ajuda específica nisso, e a gente vai fazer essa fala no primeiro momento do ano que vem tá, então eu não vou dizer o que que nós vamos dar eu tô falando de material e de equipamento mas, mas, com certeza alguma coisa as igrejas que forem mais vão receber, tá bom? era isso, irmão Lúcio? era essa a pergunta? e além disso, vai receber também lá o certificado, o diploma pra colocar na igreja, né? pra levar na igreja e falar nós somos nota 10 e acima de tudo as bênçãos que vem de Deus tá bom? mas, com certeza, nós vamos ajudar e potencializar os pequenos grupos e as classes bíblicas com estrutura mesmo, tá bom? às vezes precisa ali quem sabe de um projetor a gente consegue ajudar com alguma parte tá? aí a questão da gente estruturar isso e eu vou conseguir dar melhor detalhe isso ano que vem que a gente ainda tem que orçar aqui algumas coisas tá bom? gente, eu sei que tem mais perguntas no final a Vivian vai tá aí também o pastor Jefferson também tá parte dele se alguém tiver pergunta no final mas no final a gente volta aqui se alguém tiver a gente consegue responder e se nós não conseguimos responder aqui você pode perguntar no particular no telefone que você anotou aí no meu WhatsApp manda pergunta aí que com certeza eu te respondo, tá bom? pode ser que eu não te responda no momento que você enviar mas em algum momento eu vou ler ali a sua pergunta sua dúvida e a gente vai te dar um retorno a respeito daquilo que você precisa e necessita tá bom? nesse momento gostaria de convidar o pastor Jefferson Castilho que tá aqui com a gente e ele vai falar sobre os coordenadores de interessados ele é o responsável por essa área aqui na nossa Associação Paulista do Vale é um grande parceiro a gente trabalha com parceria como eu disse parceiro de ministério e ele vai apresentar pra vocês agora uma outra parte eu falei das frentes do que o ministério pessoal faz que a gente cuida dos interessados agora como captar interessado qual que é a importância do interessado como cadastrar os interessados que são as pessoas que estão vindo na igreja que tem algum contato e agora pastor Jefferson que Deus te abençoe Deus te use aí e seja mais uma vez muito bem-vindo já se apresentou no início mas seja bem-vindo aqui a nossa classe tá legal obrigado pastor Rafael foi muito legal foi muito produtivo o virtudez pastor eu acabei perdendo o sinal caiu do nada e eu deixei de ser com o enfitrião eu não sei se isso pode implicar em alguma coisa se puder me habilitar novamente tá legal tá feito aqui com o enfitrião valeu obrigado pessoal na verdade com vocês ele é de igual importância com relação a todo o trabalho que é desenvolvido no aspecto missionário eu não falarei somente ou exclusivamente para coordenadores de interessados nós temos aqui toda essa frente missionária que são vocês mas o objetivo inclusive aquela igreja que não tem especificamente um coordenador de interessados de repente é interessante vocês conhecerem qual é a proposta pra que lá na comissão de repente vocês possam sugerir propor obviamente conversando antes com o pastor pra que de repente na sua igreja possa ter um coordenador de interessados eu entendo que dessa forma o trabalho ele é potencializado nós conseguimos dar mais atenção pra detalhes porque quando todo o trabalho é acumulado em cima de uma pessoa geralmente você acaba fazendo aquilo que é possível ser feito de forma geral e detalhes acabam passando por alto e quando você consegue ter alguém pra ter um olhar mais atento pra alguma situação específica temos tudo pra ganhar mais qualidade é óbvio eu sei que talvez algumas realidades aqui impeçam de você ter mais pessoas ajudando e aí é aquela história sou eu e é eu mesmo que vou fazer e tenho que fazer porque se não for você não haverá alguém cuidar e realizar esse trabalho de cuidado então aqui como você já bem entendeu o nosso alvo principal são os interessados e a gente quer discutir com vocês apresentar pra vocês de forma muito objetiva essa estrutura de trabalho que existe para trabalhar com o interessado e aqui nós estamos falando de uma forma geral o interessado de forma geral nós também temos um trabalho em relação aos interessados da novo tempo esse é um trabalho que o